Um homem de 30 anos foi visto andando com dois bois na avenida Beira Mar Norte, em Florianópolis. De acordo com a polícia militar, ele teria furtado os animais do norte da ilha e pretendia levá-los até a região continental. Na abordagem, o homem disse aos policiais que os bois eram de seu tio e que os animais estavam sendo levados até o bairro Coqueiros. O homem não tinha documentação para comprovar a quem pertencia os animais. De acordo com a PM, pessoas que passavam pelo local informaram aos agentes que os bois pertenciam a um morador do norte da ilha. Em contato com ele, a guarnição confirmou que se tratava do proprietário dos animais e confirmou o furto. O homem que furtou os bois foi preso em flagrante e encaminhado para a central de polícia. Segundo a PM, há um mandado de prisão ativo contra ele expedido no estado da Bahia. Os animais foram recolhidos pelo dono com um caminhão.